Bom, vamos provar aqui então. Então ó, o colorado vai com o bananada, então no aroma principalmente pega banana mais do que cravo e tem essa nota de bananada mesmo, é leve, lembra até um pouco de levedura assim, o cheiro de levedura, na boca traz um pouco de bubblegum, de chiclete, então dá pra ver que é um pouco difícil trabalhar com o bananada, mas ela aparece aqui no segundo plano, mas vem a banana mesmo da cerveja, a base provavelmente deve ser a Apia né, bem leve, bem fácil de beber, com iniciativa legal aí de utilizar, vamos fazer agora uma harmonização. Bom, a harmonização ainda faz por semelhança, então ressalta um pouco mais essa bananada que tá aqui na cerveja e ao mesmo tempo tira um pouco do doce da bananada, então quando fica isso aí, tschüss!